Inscreva-se no nosso canal. Yo, boa noite. Boa noite, meus lindos. Meus amores. Boa noite, pula. Isso aqui não é uma stream, isso aqui é uma família. Gente, eu tô muito animado hoje. Porque hoje eu tô com saudade de jogar LOL. Eu fiz o detox. Eu fiquei cinco dias sem jogar LOL. Pra voltar, tipo, com muita vontade de jogar LOL. Isso acontece às vezes. Vou voltar pro competitivo aqui. Deixa eu pegar topinho aqui pra bater nesses pro player. Porque não dá, não. Ah, não. Trincando. A cesta é santa, mas a gente não. Pô, eu sou santo. Eu não sou desse... Não sou dessa... Essa cultura de safadezas. Eu sou uma pessoa que chega final de semana. Eu quero ficar em casa. Assistindo alguma coisa gostosa. Ou dar um rolê com os amigos. Mas não o tipo de rolê que envolva lugares com músicas altas. O tipo de rolê é... Sair pra um restaurante. Pra um barzinho. Ficar tomando uns biricutico. As batatinhas fritas. Trocando uma ideia com os amigos. Esse pra mim é o rolê ideal. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de rolê muito barulhento. Manda aí pra zona. Minha cara de que vai pra zona. Tá achando que é... Piloto de avião é como se fosse um motorista de ônibus gourmet. Você não tem que fazer uma faculdade de piloto de avião. Você vai tirar a sua carteira de habilitação pra avião. E aí você vai ser contratado pra uma empresa. E você não vai ter o treino específico do avião. Vamos supor que eu me formei no meu curso de piloto. Eu vou me formar no curso de piloto. Quando você termina, você tem a licença de piloto comercial. E normalmente é habilitado pra voo por instrumentos e multimotor. O que isso quer dizer? Que você pode voar um aviãozinho simples, dois motores e você é habilitado a voar por instrumentos. Mas isso não quer dizer que eu sei pilotar formalmente um Boeing 737. Não quer dizer que a Gol vai me contratar, dá uma semana ou eu vou estar voando os Boeing da Gol. Não, não é assim que funciona. Se a Gol me contratar, eles vão me dar todo o treinamento para o avião específico daquela empresa. No caso, da Gol é o 737. Se fosse de TAM poderia ser uma 320. Mas o que é interessante você saber é que eles vão te dar todo o treinamento. Então você vai passar quatro meses treinando antes de ficar livre do seu instrutor ao seu lado. E se eu não me engano, são mais ou menos dois meses de Ground School. Que é de teoria e tal. Você vai fazer muita prova teórica e depois dois meses de simulador. Eu posso estar errando as datas específicas, mas é mais ou menos isso. Ah, tem que dar first pick no meu WID laner. O que eu pego? Alguém quer algo? Vou perguntar se alguém quer alguma coisa. Pega Yasuo. Mais. Deixa eu só escolher o meu campeão aqui. Ari. Quero Ari? Aham. Aham. Eu vou com esse troço de redução do shield dando mágico, porque eu tô meio enferrujado. Eu não quero morrer tanto. Mas bem que não. É você. Aham, eu não vou não. Eu vou. Não sei se eu vou. Eu vou. Mas só porque eu tô enferrujado. Ah, eu nem lembro que a gente tá jogando aqui. Pera. Tá jogando LOL. Tá. Eu tô cinco dias sem jogar. Tem que ter paciência comigo. Uma coisa, um fenômeno que acontece comigo quando eu passo um tempo sem jogar é que a perspectiva do LOL, ela me parece diferente. É tipo, tá. Não sei se acontece com vocês. Mas pra mim é. Eu passo um tempo sem jogar LOL, eu sinto que a perspectiva tá diferente. É bizarro. Tem nexo nenhum. Ah, esse Rek'Sai tá matando todo mundo, tá ficando forte, tá show. Eu poderia frisar isso aqui, mas eu quero puxar. Mas poderia facilmente frisar. Como é ela? Não. Peguei uma vantagem de wave aqui também. Ela tem que ficar se preocupando em limpar wave. A gente pode sair, guardar, dar um rolê. A gente vai pegar seis antes? Eu tô crendo que sim, mas não tenho certeza. A gente vai pegar sim. Se ela gastar o W, eu vou pular na cara dela. Ela não pode gastar o W porque ela sabe que eu vou pegar seis e eu vou justamente pular na cara dela. Eu não sei se eu tô meio troncho ali, mas tá de boa. Tiremos o flash dela, tá show. Minha ult tem cooldown infinito, obviamente. Então a gente tem que ficar um pouco de boa por hora. De novo, questão de ficar puxando e dando uns rolê. Você pega a vantagem de wave, você consegue ficar mia. Isso aqui, se eu não me engano, no completivo, acho que os jovens de hoje em dia chamam de shadow. Você é shadow pra um lado. Quando você tá mia, você não tá fazendo nada, mas você tá mia. Então as pessoas têm que ficar com medo de você. Meu órbito é ilusão aí, pra você ficar ligado. Tá voltando. Ai meu Deus do céu. Mas o que é isso? Nunca saberei se eu precisava ter flechado ou não, mas eu acredito que sim. Ela tem ignite e meu shield tá cooldown. Posso ser abusado. Gostaria de ser. Ela tem poção ainda. Tá certo, a vantagem é dela. A vantagem era dela. Ela só não faz nada, ela tem a vantagem infinita. Porque eu não tenho sustain. Acho que ela tá cooldown ainda. Noni! Ah, ela tem bota de merda. Não tinha visto. Não tinha mudado alguma coisa, mas é importante ver. Flash Leblanc. Ela não pegou a kill, então ela tá bem triste com isso. Não foi uma troca boa pra Leblanc. Se ela tivesse pego a kill, seria... É! Como ela não pegou nem a kill, ela ficou bem triste. Uh! Aspô! Aspô no vestido dela. Ponto é a prioridade no mid. Não é que me gankar, mas o que é isso? Nossa! O que é isso? É esse, minha filha? Calma. Ok. Nossa, do lado de cima tá ganhando. Night, eu posso errar tudo que ela morre. Apegaste o ult ainda, coitado. Poderia fazer o safe aqui, que é ir pro Banshee. Acho que eu não vou, não. Morelli. Nossa, ele veio pra cá, mas a Leblanc tá aqui também, não faz sentido. Minha Nossa Senhora, o que que vai acontecer conosco? Que medo. Pô, já fiquei morrendo de medo. Ult ainda, minha ult demora um século. Oh, não! Oh, não! Ah, dos caras. Tem que se trocar. O problema é que o Yasuo não pode ficar morrendo. Eu tava jogando de Thalia mid, sabia? Ficou muito bom de Thalia. Ficou à vontade. Fica pena que não tinha ult nessa fight. Tô tentando fazer Void, mas eu não acho que não, porque a gente tem Dragão de Fogo. Não precisa. Ai, tadinha. Eu não sou muito fã de top nesse caso, porque vai nascer o Dragon, né? Enfim, esse jogo é perigoso porque tem VN do outro lado. Quando tem VN do outro lado, é sempre um perigo. E o nosso tem aço. O GP que tá mais forte agora. Morri bem. Vou fechar aqui, não dá pra... Eu morro mesmo assim. Se eu tomasse um hit, eu ia morrer, porque eu ia tomar uma slow da Nami. Tem Ninha, né, pô? Tem Ninha faz muito rápido. Eu tô preso, socorro! Ele errou. Falei pra vocês, não tá ganho não. Não tem VN do outro lado, é perigo. É, fato. Porque o Hatsagi eu acho que não consegue matar o GP mais na side. Eu não sei que ponto que essa matchup vira. Ela com certeza vira, porque Yasuo é muito forte. Mas eu não sei em que altura do matchup ela vai virar de novo. Eu não sei se vira, porque GP também é meio que auto-ataque, auto-ataque e matou. E a ult do Yasuo é meio que inútil. Estamos em uma situação delicada. Então, pode ser que seja um jogo com derrota. A nossa melhor alternativa é segurar agora, né? Demorar. Jogar nos Dragons. Hum, matou. Dragão em 30. Só que acredito que a Vayne não tenha nem untado. Pelo menos a wave do top está bem ruim. 4 de HP. Nossa, ela tinha flash? Será? Não, não tinha flash. Continua sendo um Baron tenso, mesmo que tenhamos número de vantagem. Porque eu estou sem ult. Estou meio que ruim na fight sem ult. Nossa, o quarto hit é esse para não dar dano. É porque o... Vayne é complicado. Mas o que eu acho que a Riot deveria fazer com Vayne é só remover a... Eu tenho um buff no Q dela recente que foi o que deu uma desbalanceada. Eu acho que ela é um champion muito forte em solo kill. Compestivelmente não, mas em solo kill ela é bem acima da curva. Ok, isso foi tudo bem. Eles sabem que eles precisam forçar isso. Essa posição é muito boa para a gente. Nossa. Cai no... Imaginei que ela fosse ter dois ônibus. Mirei o Charme na Leblanc. Ah, que vacilo. Peço visto. Vai ser tenso. É tenso isso aqui. Yasuo não perdeu as reais. Isso é muito bom. Não, não toma picofe. Tem ult da Thalia. Eles não me servem mais grana. É bom ir para o próximo tá de 50, hein? Show. Foi um jogo tenso. Foi um jogo tenso. Tenso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.